E você falou que escrevia contos Antes de começar, né? Sim Lá na escola Que tipo de contos? Era conto erótico Eu sei que você ia perguntar Eu não tenho problema de falar Eram contos eróticos Eu escrevia desde os 12 anos Eu já escrevia conto erótico E ali você não tinha timidez A galera ali ou era só pra você? Só pra você? Só pra mim? Não mozava pra ninguém? Tinha mó vergonha, mano Porque no meu grupo de amigas As minas já eram... Não era virgem mais Eu era a única ali, tá ligado? Então tipo assim Com 12 anos? Sim, as histórias delas Eram as histórias que eu pegava pra escrever O continho, tá O meu sonho, mano É abrir um canal no Spotify, tá ligado? De contos, velho Você tem esses guardados até hoje? Tem, tem até hoje Tem uns que viram músicas, tá ligado? Vários Ah, então você pega pra virar músicas Sim, sim Mas eu tenho vontade Tipo de mostrar esse lado meu pras pessoas Sei que muita gente vai me criticar Vai falar Mas você não pode pensar nas pessoas não, mano Mas eu quero fazer Criticar Eu acho que é legal De qualquer jeito, mano A galera critica de qualquer jeito Porque tem muita gente que fala Mano, sua voz é muito laora e tal Aí tipo, se eles verem esse lado vai... Eu acho que eles vão gostar e tal Mas isso é uma coisa mais futura, assim Lá quando eu aposentar no funk Conta um conto aí que você escreveu Conta pra nós um deles Não, é proibido O horário ainda são 8h29 da noite Aqui é tudo liberal Aqui é tudo liberal Fique em paz Aqui não tem nada de proibição Olha lá, o Daniel está falando É o caderninho, amigo Você está ligado? Caderninho que eu levava pra tudo Com o té estúdio, mano Ele já foi meu motorista Me levava nos estúdios Ele sabia Andava com o caderninho pra cima e pra baixo Hoje em dia já tem meu telefone Na cabeça também Ontem eu fui fazer um som com a Índia Foi surreal Foi a primeira vez que isso me aconteceu Eu estava no estúdio e falei com o DJ e com a Índia Falei assim, mano, eu vou lá fora Não estou conseguindo fazer a música aqui Ele ainda estava montando o beat Aí ele disse, tá, beleza Eu falei, vocês não vão ficar juteados Se eu for lá pra fora não, né? Ele disse, não Mano, eu fui Os caras estavam fumando narguilha E parei todo mundo E falei, mano, só me fala qual que é a brisa do baile de São Paulo Aí os caras falaram, ah, mano Depende, tem umas gírias Começou a falar bagulho de gíria Aí eu já fiquei brislando, mano Aí eu falei, mano, me mostra duas músicas que estão estouradas Eu ouvi uma música de um mano lá Que eu não lembro Mano, o cara estava falando comigo Eu levantei, deixei ele falando sozinho E comecei a escrever, mano E eu fiz um bagulho falando de carrinho de bate-bate Com pula-pula Fiz minha parte e a da Índia Inclusive eu não vou cantar porque vai sair com clipe Exatamente, então Tá na manga Quem quiser vai lá no Insta Já acompanha Quando sair ela vai divulgar pra vocês Ó, mandaram aqui, ó Balim Galera do Na Sacada Tá de parabéns Só trazendo essa galera Que é show Vocês são fodas mesmo Obrigado pelo carinho Obrigado, tamo junto São mensagens como essa Que incentiva mais e mais a gente Acreditar no nosso projeto aí E o Rian também Rian Costa Aqui colocou Na Sacada O melhor podcast do Brasil Sou fã demais Manda aquele salve maroto Rian Barros Tamo junto, irmão Obrigado pelo carinho Mano, são mensagens dessas Que a gente precisa cada dia mais Tá bom? Às vezes no Instagram Aqui no chat Irmão É isso que faz a gente acreditar E não desistir nunca, né? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Por Deus dar cada dia Uma oportunidade diferente da gente viver E segundo, agradecer a Deus também Por dar uns Os fãs desse, né, mano? Uma galera que acompanha a gente Que é top demais, mano Então, sem palavras pra vocês aí, ó E a todos que estão acompanhando Só não se esquece de se inscrever no canal aí Ativar o sininho E também se inscrever no canal de cortes É, fortalece a gente aí E também estamos no Spotify Apple Music, Deezer Vai lá, curte a nossa página lá No Facebook também Muito importante Vamos crescer cada dia mais Que um dia, se Deus quiser A gente vai chegar A gente tá rumo aos 50, né? Rumo aos 50 mil inscritos no canal Então quem puder divulgar aí Compartilhar também Pra galera se inscrever no canal E começar a acompanhar a gente Vamos ficar Show da nóis aí Vamos ficar muito felizes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau